Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, eu vim mostrar aqui pra vocês onde está a estrela secreta da... Ah, começa aí! Não, já vamos começar aqui, equipe tumulta, é isso né? Onde está a estrela secreta da sétima, não, estrela secreta de batalha da sétima semana de Fortnite, beleza? Vamos jogar na equipe tumulto, vamos ver se a gente cai do lado correto né, que é mais fácil, e vou mostrar aqui pra vocês onde fica. E já sabe como é que é no Fortnite, quando o ônibus estiver decolando e voando, eu volto. Muito bem galera, muito bem, saímos do lado correto, porque a estrela da sétima semana do passo de batalha, a estrela secreta de batalha da sétima semana está aqui, olha. Está aqui no boss gorduroso que retornou aos nossos mapas aqui. Eu não trouxe vídeos de atualização porque simplesmente não tive tempo galera, eu queria trazer porque eu vi o Yift Beacon, eu vi tudo aqui. Então, mas eu não consegui trazer pra vocês. É o seguinte, olha, está aqui, você vem aqui, boss gorduroso, entrou, cadê, entrou na parada. Ó, 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 está aqui. A parada está aqui, ó, bem aqui nesse ponto. Deixa eu marcar pra vocês onde é. Bem aqui, ó, C, C7. Está aqui no C7, você vem aqui e a estrela vai aparecer aqui. Eu acho que não apareceu pra mim, porque simplesmente eu não peguei a da sétima semana ainda, na verdade, né. Ah, o que houve? Então é isso, esse vídeo eu mostrei pra vocês onde fica, espero que tenha ajudado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Não esquece também de compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal, beleza? Me siga nas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Insta... Ah, Instagram é importante, ó, vou avisar pra vocês aqui o seguinte. Eu tô fazendo uma série de como você perder peso. Quer dizer, não é milagroso, não eu tô vendendo nada também, bagulho, não. Perder peso não é moral, é exercício, dieta, então, assim, me siga lá no Instagram, que você vai ter umas dicas bem maneiras. Ah, eu tô postando todo dia não também, que eu não gosto de chatear a galera, eu sei que, pô, ele posta stories, ele me avacalha, né, posta direto, direto, fica aquele negócio assim, gigante, lá em cima dos stories, não, não dá. Eu posto só as vezes, porque eu tô gravando um vídeo que eu tô fazendo um... Ah, uma espécie de um vlog, né. Um vlog que vai ser editado. Então é isso, me siga lá no Instagram também, que lá no Instagram... Ah, eu acho uma lição aqui. Me siga lá no Instagram que você vai ter essas... Vou mostrar pra vocês aqui, eu preciso perder só quase 30 quilos, e eu tô chegando longe, já cheguei a 15 e 17... Tô indo bem, tô indo bem, eu acho, eu acho que tô indo bem. Pô, caramba, cadê a caixa aqui? Então, assim, valeu, galera, agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo aqui, meus vídeos são bem rapidinho, só pra te ajudar a cumprir as missões e os objetivos, falou? Valeu, um abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!